Música 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 Baternista time do Améria tem que falar Que eu mando você do lugar da festa Boa noite pessoal A porra tá fraco pra cara Boa noite Todo mundo aqui na frente do palco A gente não toca velho A gente tomou banho, tomou cheiroso Sabe, então fiquem A vontade aqui, cheguem na frente Que a gente pode ser feio Mas somos cheirosos Pessoal, obrigado a todos Tem muita gente chegando aí Então hoje o show vai ser dividido em duas partes Primeiro Vidão e Happy Friends Com todas esses comparsas aqui atrás Tem até um robo ali atrás Um pé com pano E... Aqui vai fazer os sonhos legais Que a gente cresceu ouvindo Contando com a participação de um monte de amigo legal Muitos amigos deveriam estar aqui Mas hoje é sexta-feira Tem gente tocando por aí, né? Tão ganhando dinheiro Os pobres estão tudo aqui hoje Tão fazendo Pois é, meu querido É isso aí A gente vai fazer um maurinho aí Com vários amigos Eu vou apresentando aos poucos, tá? E depois dessa hora que a gente vai fazer aí Tentando fazer uns ganhos clássicos A gente não ensaiou Pra começar A gente fez uma brincadeira A gente tentou fazer um ensaio E acabou em pizza Literalmente virou pizza E na hora que a gente foi ensaiar A gente só dava risada Acho que era pizza de maconha, né? Pessoal, tenho aqui Do meu lado esquerdo Guilherme Spilak Grande guitarrista Do Spring Breaker And the Stunt Breaker Puta nome desgraçado, velho Mas meu puta banda E o bajista da banda também Que é o filho do Duel É o Dielson Silk Grande bajista Uma salva de palmas para eles A gente vai começar a fazer uma brincadeira aqui Com uma banda aí Que a gente vai dando uma força Mandaram uma demo pra mim Que chama Rush Eu vou me lascar Caralho, velho É sério, velho Eu até sonhei com essa merda Essa noite, cara Porque eu lembrei tudo Mas vamos lá, pessoal Eu espero que vocês curtam pra caramba Depois disso Tem Electric Film Fazendo mais de duas horas Em Black Sabbath Se tiver vivo Passando por várias fases Comer o meu nome de Trinidad Certinho, mulheres? Legal? Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.